Ainda falando em saúde, vamos para Campo Grande, porque por lá a informação não é nada boa. O tubo do tomógrafo, o único inclusive disponível para atendimento a pacientes oncológicos do Hospital do Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão, queimou. Quem tem os detalhes é ele, meu amigo Geliel Oliveira. Muito bom dia, Geliel. Queimou então o tubo do tomógrafo? Muito bom dia, Geliel. Exatamente. Cerca de 40 tomografias vão deixar de ser realizadas por dia aqui no Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão, após a queima desse tubo do tomógrafo. O hospital informou que não há previsão para o conserto do equipamento que queimou antes do prazo de vida útil previsto, segundo informou o presidente do hospital, Almicar Silva Júnior. A reposição dessa peça, que custa mais de 600 mil reais, deve levar no mínimo 30 dias, porque ela precisa ser importada dos Estados Unidos. De imediato, a diretoria do hospital se reuniu na Defensoria Pública Estadual com os representantes do município e do estado, justamente para buscar uma parceria com os hospitais aqui da capital, chegando até então em um acordo com o hospital regional para transferência de 20 pacientes por dia. É importante lembrar que esse hospital atende muitas pessoas, não só aqui da capital, mas também do interior do estado. Em resposta, a rádio CBN Campo Grande, o Hospital da Santa Casa, disse que não consegue suportar esse repasso de todos os pacientes, mas respondeu oficialmente ao pedido de ajuda da Secretaria Estadual de Saúde. Sem o equipamento devidamente completo, o serviço de imagem de tomografia aos pacientes oncológicos assistidos pelo HCA, que é o Hospital Alfredo Abraão, não está totalmente paralisado. Porém, não será possível manter a produção média de 120 atendimentos por dia na radioterapia e, consequentemente, 300 cirurgias por mês, que foi divulgado em nota pelo hospital. É importante lembrar também que, após a pandemia, o Alfredo Abraão registrou um aumento em torno de 65% dos atendimentos no hospital em 2021. Como se já não fosse suficiente, com o equipamento quebrado, ainda a gente tem um registro no aumento de atendimento. do saiyão.